Andressa Suíte e filhos estão em Miami, enquanto Gustavo Lima tem prisão decretada pela Justiça. Sertaneja é um dos alvos da Operação Integration, que também prendeu Deolane Bezerra. Enquanto Gustavo Lima teve sua prisão decretada pela Justiça nesta segunda-feira, 23, 3, Andressa Suíte e os filhos estão na mansão da família em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora compartilhou momentos na piscina e fazendo churrasco na companhia das crianças. Gustavo estava até a última sexta-feira com a família. Mas voltou ao Brasil para cumprir a agenda e também marcar presença no último dia de Rock in Rio, no domingo, 22. Nas imagens compartilhadas por Andressa, Gabriel e Samuel aparecem com uma caveira, símbolo da festa de Halloween. Tradicionalmente comemorada no fim de outubro nos Estados Unidos. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, determinou a prisão do cantor sertanejo em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra, no dia 4 de setembro. O mandado de prisão preventiva foi assinado pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A publicação da decisão se deu após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil. Solicitando novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares menos severas. No documento acessado pelo Extra, a juíza afirma que, no momento, não vislumbra nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. O magistrado ou a magistrada, subscritor do presente mandado de prisão, determina a oficial de justiça da sua jurisdição ou a qualquer autoridade policial competente e seus agentes. A quem este for apresentado ou dele tomar conhecimento, que prenda e recolha, em alguma unidade prisional, a ordem é a disposição do juiz expedidor. A pessoa acima indicada e qualificada, diz a decisão. Shows agendados até o fim do ano. Segundo consta na agenda do cantor, disponível no site oficial do artista, ele teria duas apresentações já no próximo fim de semana. Uma em Marabá, na próxima sexta, dia 27, outra em Paraupapebas, no sábado, ambos no Pará. O último show do ano está marcado para 14 de dezembro e seria o Boteco Despedida. Ele também é aguardado no dia 5 de outubro em Londrina, no Paraná, e no dia 12 em Brasília. No dia 9 de novembro, o Boteco do Gustavo Lima passa por Porto Alegre. Ainda em outubro, O sertanejo tem dois shows programados nos Estados Unidos. Um em Miami, dia 19, e outro, dia 26, em Worcester, com ingressos a 2.500 em média. Com ingressos a 2.500 reais em média. O Bafafá Maior tem sido a reflexão de Bárbara Borges. e depois, Vamos lá.